O podcast do Lembrador apresenta A verdadeira história por trás de Merlin, o feiticeiro mais conhecido de todos os tempos. Você e seu vizinho provavelmente já ouviram falar das lendas na época da Idade Média. A do Mago Merlin é uma delas. Na verdade, existem muitas lendas a respeito da vida e história de Merlin. De acordo com uma delas, esta figura lendária teve origem na tradição celta e se realmente existiu. Viveu em Wales durante o século VI. Quando ele nasceu, era chamado Emris. Após se tornar conhecido, passou a se chamar Merlin, uma versão latinizada da palavra gaulesa Mildin. Conforme a lenda, o Mago nasceu da união de uma mulher, a filha de um rei, com um íncubo, ou seja, um espírito mau. As pessoas suspeitavam que a criança, demoníaca, representava uma ameaça à boa influência que Jesus Cristo deixou na Terra. No entanto, Merlin foi batizado quando ainda era criança e deixou de ser visto como uma pessoa ruim, embora tenha herdado os benefícios de seu pai. Merlin, em algumas lendas, é considerado o arquiteto de Stonehenge, embora sua principal tarefa era permitir, através da magia, que Uther Pendragon, o grande rei dos britânicos, gerasse Arthur, que se tornou o lendário líder inglês, Rei Arthur. Merlin é uma figura contraditória segundo alguns estudiosos, visto que ele tinha herdado a maldade de seu pai, um íncubo. Apesar disso, ele superou o mal e dedicou suas habilidades para a prática de magia, profetizando e fazendo transformações. Ele tinha grande relação com a natureza, especialmente com a floresta e os animais. Merlin também conhecia os mistérios da Terra, do Céu, Vida e Morte. Alguns o consideravam um feiticeiro, outros um bom sujeito. Ele também era conhecido, acredite, por ser um domador de dragões e, às vezes, se tornar um deles. Independente do que ele representava para as pessoas, todos o reconheciam como um dos homens mais sábios que já existiu. De acordo com outra avaliação dessa lenda, Merlin não morreu. Quando envelheceu, ele se apaixonou cegamente pela esbelta fada Nimue. Sendo assim, a fada aceitou viver um romance com Merlin, porém com uma condição. Ele tinha que ensinar a ela tudo o que havia aprendido durante todo esse tempo, inclusive seus segredos mais obscuros de feitiçaria. Depois de um tempo, Nimue começou a desconfiar e ter medo de Merlin, descobrindo posteriormente que ele era filho de um íncubo. Não querendo correr riscos, Nimue aproveitou esse conhecimento adquirido para aprisionar Merlin em um domo de vidro transparente, que apenas ela poderia ver. Obrigado por ouvir o podcast do Lembrador.